Amor, só amor, a nossa e um povo com cana se parar. Amor, só amor, a nossa e um povo com cana se parar. para nós juntar. Vamos se dividir. Então, e assim, se socorro, a nós não vai chegar no caminho. Não vai ficar castelado. Se socorro, a nós como ministro, demitindo o Janan, não vai chegar. A nós como alto dirigente do Madem, não vai chegar na carta de demissão, não vai chegar na casa. Para tudo, fiz o seguinte, a nós, para ver o problema, não sei que o nome é limpo, não vai chegar no bom problema. Não vai chegar no bom problema. Não vai chegar no bom problema. Não sei que o nome é limpo. Assim que o problema está facido. Assim que está resolvido. Se a gente está metido por posição, o problema está mais resolvido. Mas se uma gente que está habituada, como ele ser ministro, ele tira curso de ministro, logo, eles preferiram coelhado. É preferir coelhado. Cara, quem vai dar conta mentira? Na Brema, o Sibiru Comã, o Sino Senna, o PNC Socorro, para ver a estratégia. Não. E, Sino Senna, o PNC Socorro, nós estamos no PNC Brema, para ver a estratégia. Mano, Cuma. Mano, Cuma. Mano, Cuma. Como é que possível? não é possível o problema tem a boa gente falando com uma vasculareta não ainda me liga tá falando não porque e o papelinha para a pé a gente tá falando com uma vascula papelinha para ver bocô já filho de cálido e cálido que é que manda mim que até criticar tá muito papel de cálido porque não deve respeitar se filho porque uma gera com uma filho de cálido e questão a comungar mesma ideia que se pai também está ali na europa e não é trabalhar não pode falar bom dia papi comprar bilhete também juntar na bolsa de bondade para poder viver bem de mordomia não não se filho está na lanta para amanhã e não vai trabalhar e não faz esse áudio para chamar-se de papi atenção essa é o que foi crítica se pai o tempo respeitar porque esse filho de coça puídeiro na ferida bom e filho de coça puídeiro na ferida é só uma manga dele tem falado com uma manga dele tem falado com uma vascula a mim só para explicar uma coisa que passa uma vez minha pai ele tem um problema com um de siaminho e minha pai ele é de PAGC ele pai terra ranga carvalho mirando da minha mano como custa carvalho mirando com um zinho com um zinho com um zinho com um irmão muito bem bom e minha pai e dívida e se colégio mas ele ele pai terra ranga e e tem problema com um de que acham como hoje tem problema com um de que dívida e bem tem problema com um de que dívida e bem depois olha desenrolar de problema olha apontado na tribunal quem que se testemunha com um vasco da data que se testemunha vasco da data seu filho próprio quem é que se testemunha carta chega roubei o tribunal roubei o tribunal e juiz se contra esse que é esse que é esse que é não mesmo e contando vasco esse que é esse que é esse que é esse que passa que o pai tem que ser amigo e bargalho falar não falar amigo que que eu sei que que eu presenciar e a papé deve ser amigo que ele é bem cobrado é ter problema e a papé bater nele que ele é que a mim se vê agora é outro que conta nunca se vê você que a minha pai vai falando falando de uma hoje eu não sei de tribunal uma a mim não podia defender depois não sei de criticar na casa não se defend criticar na casa amanhã se fazer a mesma coisa para defender nunca não vai parar mas dizem o que que vai acontecer você é de tribunal nunca mais não vai a papé para ir para o tribunal eu digo que eu não posso defender a mentira não eu digo porque o que que acontecer que se é amigo se acontecer que a minha pai não fica chateado se alguém fazer que a minha pai não fica muito chateado que ser um então nunca permitir a minha pai também vai fazer que a pai é do outro assim que a minha pai não funciona assim que a minha ainda funciona é que manda uma angra para o pai a reba e a minha fala não acho complicado questão é que é complicado não questão que o tempo vai andar na lei que a margem de lei que o tempo vai andar dentro de linha fora de linha não está tentando indigitar não que funciona é que manda paga fídeo de cálido porque estão a chamar a atenção com a atrocidade com a maldade que se paga estão a fazer para esse amigo para a minha cama esse o misto o misto está fazendo ao público está fazendo no privado está mostrando claramente como está empenhado para mostrar se paga é verdade agora e tem manga deles que não vive vida de mordomia abandonando errou o pbc entende que nem como eles empresária porque se paga existindo no governo não quer tomar atenção se paga não 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 Bom, e me disse para a vossa, Ducuma, me disse para a vossa, Ducuma, quinta-feira passada, se eu sou um deputado Alainso Fati, que é uma quinta-feira, onde eu pedi Alainso Fati para que ele acompanha Caciuri de Gabo. Eu pedi Alainso Fati para que ele acompanha Caciuri de Gabo. Alainso Fati, Alainso Fati simplesmente, ele recusou se socorrer, falando, eu nunca quero atrair partido. E falando, eu nunca quero atrair partido. Mas me disse para a vossa, Ducuma, quem é que é que é que você é Alainso Fati, por mero alguém que tem que ter que se socorrer da cara para fazer tratamento, se não me ia Alainso Fati. Agora, ninguém cara me vendendo. Alainso Fati.